Quantas vezes eu quis falar Deixe amor que me queima por dentro Mas o mundo não quis nem ouvir Parecia até perda de tempo Porém tudo tem sua hora Logo alguém parou para ouvir Ouvir que ainda há uma chance Para quem a Cristo seguir Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quantas vezes eu quis falar Deixe amor que me queima por dentro Mas o mundo não quis nem ouvir Parecia até perda de tempo Nem tudo tem sua hora Logo alguém parou para ouvir Ouvir que ainda há uma chance Para quem a Cristo seguir Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Que vem de Ti, Senhor Porém tudo tem sua hora Porém tudo tem sua hora Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Obrigado.